Música Senhoras e senhores, convido a todos para mergulhar neste concerto com muita emoção. Do erudito ao popular, uma viagem musical. Neste momento, o projeto de música BAMUPS vai dar início ao nosso concerto musical. Apresento-lhes agora, formado em serviço social pela Universidade de Salvador, diretor-geral e maestro, Adivaldo Carmo, Uval da BAMUPS. Apresento-lhes também, formado em pedagogia pela Universidade de Salvador, coordenador pedagógico e maestro, Irenil do Batista, o nitão da BAMUPS. Nossa primeira canção da noite se chama Eiger. O Eiger constitui uma das três grandes vertentes norte do Alpes. Desde 1935, pelo menos 66 escaladores morreram em tentativa de subida pela vertente norte, o que lhe valeu o nome de parede assassina. O presentemente continua a ser considerado um formidável desafio, devido à mais crescente queda de rochas e as suas dificuldades técnicas, que não são as maiores no alpinismo moderno. O compositor e arranjador James Ryan, maestro americano premiado internacionalmente, compôs essa peça orquestral em homenagem ao pai, de um pinista que morreu tentando escalar essa montanha. Deu nome à peça de Eiger, de Adjone, de Osumite, A Jornada para a Cume, em tom de Cibemão Maior, com arranjo e adaptação de Deca Batista e regência o nosso maestro Adival do Carmo. A Jornada para a Câmara A Jornada para a Câmara A Jornada para a Câmara Vamos lá. 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 Vamos lá.